Música Salve nação corintiana, eu sou o David Xavier, integrante aqui do programa Timão Universitário. É, como sabemos, dessa semana não deu para o Corinthians conquistar o título da Copa do Brasil, o Timão que estava em busca do seu quarto título de quebra a vaga na Copa Libertadores do ano que vem, não veio por conta da falta desse título, mas é o momento em que o Corinthians nação precisa de você. O Corinthians precisa do apoio incondicional da sua torcida, porque agora só restou o Campeonato Brasileiro e tem um objetivo. Por mais que não seja um objetivo positivo, o Corinthians precisa sair dessa incômoda proximidade da zona de rebaixamento. Apenas quatro pontos separam o Corinthians aí do 17º colocado hoje, o Ceará. Corinthians tem quatro pontos à frente do Ceará na zona de rebaixamento, então o Corinthians precisa somar pontos e essa busca pela soma de pontos começa já no próximo domingo contra o Vitória fora de casa. E olha, não vai ser jogo fácil não, o jogo é fora de casa, o jogo é no Barradão, Salvador, forte calor, Nordeste Brasileiro, né? A gente sabe como que é o clima lá, ainda mais a pressão de um Vitória que vem evoluindo, que vem vendendo caro as suas derrotas, perdeu para o Santos de 1 a 0 apenas em casa, vendendo caro a derrota, não jogou mal, o pecado foi, realmente foram os passos errados e as finalizações, porém na última rodada já venceu a Chapecoense, um confronto direto, que interessaria também até o Corinthians por conta dessa proximidade, e fez com que o Vitória saísse da zona de rebaixamento. Então o Vitória vem vendendo caro as suas derrotas e teve uma evolução. Não vai ser jogo fácil para o Corinthians e é nesse momento, torcedor corintiano, que o Corinthians precisa mais do que nunca de você e do seu apoio. E como de praxe, sem dúvida nenhuma, toda a nação corintiana vai apoiar o Corinthians nessa busca aí, dos 45 pontos, que é aquela situação, aquela zona matemática que tira uma equipe da situação incômoda, de proximidade da zona de rebaixamento. Torceremos para dias melhores no Corinthians nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Corinthians e Vitória neste domingo, às 4 da tarde, no Barradão. Vamos torcer por uma vitória do Corinthians, porque o Corinthians some pontos e saia da situação incômoda na proximidade da zona de rebaixamento. David Xavier para o Timão Universitário.